Camaradas e amigos, Uma forte saudação neste comício do nosso partido, aos comunistas do Distrito de Évora e, por vosso intermédio, a todo o povo de Évora, esta gente luta e de trabalho que escreveu na nossa história muitas das suas mais nobres páginas. Aqui estamos em Évora, cidade de Abril, património da humanidade, pela mão e pela obra dos eleitos do PCP e da CDU, cidade símbolo da gestão autárquica assente no trabalho, na honestidade e na competência, cujos índices de desenvolvimento e de resposta às necessidades dos cidadãos nos orgulham. Uma gestão que tem nos interesses dos cidadãos, do Conselho, a sua principal preocupação, a sua primeira prioridade, o seu mais importante foco de atenção. Aqui estamos saídos de eleições autárquicas, com a força que o povo entendeu dar-nos, confirmando a maioria na Câmara Municipal, prontos para colocar cada voto, cada eleito, cada apoio nesse objetivo, com a disponibilidade sempre para um trabalho, com todos os que assumam o compromisso de intervir em defesa das populações. Camaradas, passadas as eleições autárquicas, virado que estava o cabo das trumentas da epidemia, e num quadro em que, a partir do governo, se anunciam milhares de milhões, afirmámos que era tempo de dar respostas aos problemas que nos interpelam todos os dias, a que a situação sanitária se encarregou de dar ainda maior visibilidade. E foi isso que dissemos, quando na festa do Avante afirmámos que na proposta do orçamento do Estado que aí vinha e para lá dela, na ação de todos os dias do governo, eram necessárias finais claros de resposta a esses problemas. Foi por isso que nos batemos ao longo dos últimos anos. Foi com a nossa intervenção decisiva que se afastou PSD e CDS do poder e interrompeu o desastroso rumo de desastre nacional, de rumo de salários e direitos, de corte nos serviços públicos, de destruição do aparelho produtivo. Foi com a nossa intervenção decisiva que se repuseram, defenderam e conquistaram direitos, muitos de grande alcance, como o aumento extraordinário de pensões e gratuitidades manuais escolares, o aumento mesmo que insuficiente do salário mínimo nacional, a redução ou eliminação das taxas moderadoras, o alargamento do passo social e a redução do seu preço, a reposição de feriados roubados, apenas para citar alguns. Não há nenhum avanço que não tenha a marca do PCP. Foi também com a nossa intervenção decisiva que perante a epidemia se protegeram salários, se garantiu proteção social e se respondeu a muitas exigências que se colocaram ao SNS. Mas alertámos sempre que se não se ia mais longe isso se devia às limitações e constrangimentos que o PS e o seu governo não se queriam libertar. E alertámos que, ao não dar resposta aos problemas estruturais, eles se acumulariam. É este o ponto em que nos encontramos. Aqui em Évora temos o exemplo que não podemos calar. Por nossa iniciativa, foi aprovada sucessivamente no Orçamento do Estado a construção do novo Hospital Central do Alentejo para substituir o já muito degradado e insuficiente Hospital do Espírito Santo. Ao longo desses anos, o governo arrastou esta situação, adiou a sua concretização desta obra e isso tem impactos na resposta à população e na capacidade de atração dos médicos e outros profissionais. Agora, e porque nunca desistimos pela nossa decisiva intervenção, a obra vai finalmente começar. Quantos mais anos vão passar os cidadãos desta região sem as respostas necessárias? Camaradas, acabou ontem o debate da proposta do Orçamento do Estado para 2022. A proposta não foi aprovada. O sentido da intervenção do PCP nesse debate teve apenas um sentido, procurar garantir as respostas e as soluções que a situação do país e os problemas que este enfrenta exigem. Quando outros procuraram esconder os conteúdos do Orçamento e da política do governo, através e atrás da ameaça, da crise e da instabilidade, foi o PCP que insistiu no debate em torno do que interessa, do salário e da pensão que não chega ao fim do mês, dos direitos que são roubados por causa do cutel da cada sociedade da contratação coletiva, da defesa do Serviço Nacional de Saúde, dos direitos dos pais e das crianças, da garantia dos direitos à habitação, aos transportes e à mobilidade, dos caminhos para uma maior justiça fiscal, da dinamização da atividade econômica, da valorização da produção nacional enquanto fator estratégico para o desenvolvimento do país. Haverá quem possa questionar-se legitimamente sobre o nosso voto contra a proposta do governo. Perguntam-nos sobre se era ou não era melhor deixar passar este orçamento para evitar uma crise política. A questão central que presidiu a nossa intervenção foi a de saber se as opções do governo no orçamento e para lá dele dão as respostas que o problema do país exige ou se pelo contrário permitirão que eles se agravem. E perguntamos o que é que o aumento do salário mínimo nacional que propusemos e defendemos tem a ver com a crise política? Porque caminhos há que a revogação da caducidade da contratação coletiva pode conduzir a uma crise. como é que medidas para defender o SNS valorizar a carreira e as condições de trabalho dos médicos dos enfermeiros e de outros profissionais de saúde podem provocar uma crise política? Não camaradas as respostas do PCP não transportam nem a crise nem a instabilidade as propostas do PCP correspondem isso sim às aspirações do povo e à ausência de resposta e à ausência de resposta é que traz crise e instabilidade para a casa de cada um há quem questione também sobre se não se corre o perigo de abrir a porta à direita quem escancara as portas à direita quem lhe estende da passadeira vermelha é quem não quer dar resposta aos problemas com que o povo está confrontado o que milhões de portugueses não compreendem é porque havendo meios e condições para o fazer o governo recusa respostas e soluções para responder às exigências de uma vida melhor o que os portugueses não compreendem é que as horas extraordinárias que um trabalhador faz não sejam pagas pelo justo valor porque o governo PS não quer afrontar os interesses do capital os portugueses não compreendem que as centenas de milhares de trabalhadores da administração pública depois de mais de uma dezena de anos a perder poder de compra do seu salário continuam a não ver recuperado porque o governo dá prioridade ao déficit os portugueses não compreendem que quando se dirigem ao centro de saúde ou hospital sejam remetidos para as listas de espera para a sua consulta o seu exame a sua cirurgia porque o governo insiste em não fixar os profissionais e prefere deixar florescer e financiar o negócio da doença pelos grupos privados os portugueses não compreendem que quando precisam de abastecer combustíveis vem o preço que não para de aumentar à mesma velocidade que aumentaram os lupos da Galp que já chegam aos 327 milhões este ano os portugueses não compreendem que se mantenham sem garantia do direito à habitação a milhares de famílias porque se quer manter a instabilidade do contrato de rendamento e os preços são cada vez mais incomportáveis porque o governo rejeita alterar a lei do rendamento que facilita os despejos e precariza o direito a ter um teto os portugueses não compreendem que continua a haver milhares de alunos sem professores em muitas disciplinas e milhares de professores desempregados sem turma nenhuma porque o governo não investe na escola pública não aposta na vinculação dos professores e não dota as escolas de pessoal auxiliar e outros necessários assim assim o que se exige é responder aos problemas e à exigência de uma vida melhor haverá quem se interrogue se exigimos tudo neste orçamento não não nos aproximamos sequer da política patriótica e de esquerda que daria a resposta que faz falta ao país o que o PCP propôs ao governo não foi dar tudo a todos foi responder aos problemas mais prementes quando é o próprio governo que afirma que há recursos disponíveis como nunca nós é que perguntamos se não é este o momento para responder aos problemas por isso colocamos ao governo que se deixe desculpas não fique preso às amarras do grande capital e use os poderes que tem para tomar essas medidas além de mais há matérias diversas que nem têm qualquer impacto orçamental ou que podem representar até mais receita como o aumento do salário mínimo nacional ou o fim da caducidade são opções de classe do governo e a sua submissão aos interesses do grande capital que o impedem de dar esse passo camaradas nós fizemos o que nos competia honramos o património da intervenção e luta em defesa dos trabalhadores e do nosso povo o país só não tem orçamento porque o PS não quis não quis não quis desamarrar o país das limitações e constrangimentos da União Europeia e do Euro que servem de justificação para impedir opções para defender o interesse nacional não quis afrontar os interesses do grande capital que contam com o respaldo do governo para agravar a exploração não quis tratar o aumento dos salários como a emergência nacional que é e nós fizemos e nós nem fizemos fim capé na justa proposta de 850 euros admitindo até a sua fixação em 755 euros não quis defender o Serviço Nacional de Saúde do brutal ataque a que está sujeito para os grupos económicos dos negociantes da doença não quis assegurar a todos o direito a uma vida mais digna com habitação com transportes e mobilidade camaradas não aceitamos ter um país condenado ao declínio ao afastamento dos indicadores europeus à degradação das condições de vida dos trabalhadores e do povo não o fizemos no passado não o aceitaríamos agora o país precisa de respostas e essas respostas têm de ser imediatas não desejamos eleições nem elas são inevitáveis porque nada obriga a que da rejeição do orçamento do Estado resulte a necessidade de solução da AR e de convocação de eleições nada impede que o governo em funções responda ao que tem de responder no mais imediato dar execução plena ao que o orçamento do Estado deste ano de 2021 tem escrito e que está por executar decidir sobre questões decisivas que estão para lá do orçamento quer quanto a salários direitos dos trabalhadores preços da energia nada impede que o governo entre o ano de 2022 consta em duodécimos para quem tem memória curta lembremos que assim foi durante três meses em 2020 para já não falar do período ainda mais extenso em 2016 e pode fazê-lo respondendo aos problemas é uma questão de vontade e opção do governo milhões de portugueses interrogam-se porque chegámos aqui porque não foi possível aprovar o orçamento o futuro dirá mas desde já se levanta a ponta do véu ontem ao fechar o debate sobre o orçamento do Estado o primeiro-ministro pediu uma maioria estável e duradoura para o PS afinal o que o PS quer é ter maioria absoluta não há orçamento porque uma maioria absoluta para sem condicionamentos não responder aos problemas do país e poder livremente manter os seus compromissos com o déficit com o grande capital em prejuízo do que interessa aos trabalhadores e ao povo mostra-se assim que não há orçamento porque o PS não quis o governo recusou respostas e soluções conduzindo ainda que o OE não tenha sido aprovado quanto ao futuro o governo deve retirar ilações de não aprovação do orçamento se tiver esse sentido de dar solução aos problemas nada impede que o governo apresente uma nova proposta e assuma os compromissos necessários além dele o orçamento o orçamento não está destinado a ser rejeitado se contiver as respostas que o país precisa se o PS e o governo concluírem que querem continuar a recusar o que faz falta ao país então retirem definitivamente daí as suas conclusões se entretanto o presidente da república mantiver a intenção de convocar as eleições sem necessidade de o fazer se decidir introduzir elementos de instabilidade então temos de assumir essas responsabilidades e retirar daí também as inevitáveis consequências de forma clara e com brevidade por isso passada a votação do orçamento afirmamos que existem soluções políticas no quadro da constituição da república que não obrigam à realização precipitada de eleições se continuar a ser essa posição do presidente da república que tanto as anunciou e promoveu então que venham rapidamente não seria compreensível que depois de acionar com o fantasma da instabilidade e dos prejuízos para o país que significa não ter orçamento durante meses agora quisesse arrastar o processo para favorecer estratégias que são estranhas aos interesses do povo português o PCP não se bate por eleições bate-se por soluções para o país mas não tememos e temos razões para encarar com confiança com a confiança de quem tem para apresentar aos trabalhadores e ao povo um percurso de intervenção que pôs sempre mas sempre em primeiro lugar os interesses direitos e aspirações com a confiança de quem sabe que na política patriótica e de esquerda que propomos ao país estão as respostas que o país precisa com a confiança de quem sabe que temos um coletivo partidário que não vira a cara à luta e que já nestes dias se mobiliza num amplo contato com as populações e que se empenhará de forma determinante para o êxito da ação de luta já marcadas e designadamente a manifestação nacional convocada pela CGTP para o dia 20 de novembro que daqui saudamos há razões há razões redobradas para a luta a vida e a luta continuam pela melhoria das condições de trabalho e de vida do nosso povo pela política alternativa que defendemos com as soluções concretas que a concretizam continuaremos do lado certo do lado certo da luta ao lado dos trabalhadores e do povo porque é com eles e com a defesa dos seus direitos e interesses o nosso primeiro e principal compromisso camaradas e amigos dizem-nos que podemos perder votos por falar verdade e por sermos coerentes dizem-nos que nos deveríamos conformar com o pouco ou nada em nome do medo da direita não camaradas e amigos não abdicaremos de falar verdade não abdicamos de olhar para o horizonte e persistir e persistir persistir sempre na luta por um país liberto das desigualdades e das injustiças do atraso da dependência externa de um Portugal com futuro sim falámos verdade somos coerentes não desistimos disso porque é a única forma que temos de estar na política e na vida não abdicaremos num sentimento de preocupação em relação ao futuro imediato e à perspectiva que muitos problemas se vão agravar mas temos esta convicção profunda o que fizemos foi sempre mas sempre estar do lado dos trabalhadores do lado do povo dos que menos têm e menos podem e isso é o caminho certo que vamos manter nesse rumo em direção ao futuro viva o PCP viva o PCP viva o PCP viva o PCP